Depois que eu entrei em uma das contas mais raras do mundo, que possui a famosa True Triple Yoru, a minha paz acabou. Os próprios tripulantes da Uncactus ficaram completamente impactados e sem reação. Parecia que eu nem conhecia eles. Tudo que sabiam fazer era pedir print e pra adicionar eles como amigo na conta. Mas o ápice foi quando um dos tripulantes me pediu pra eu deixar ser derrotado, pra ver se ele ganhava algum título. Já que essa conta também tem um título raro, Equal to Revan. Que é um título que você só consegue se derrotar um ADM no PVP. E se você não acredita que tá ficando cada vez pior, eu vou te mostrar o que aconteceu 30 minutos atrás. Lucão, me empresta essa espada pra eu solar o Hippie Indra? Queria fazer uma farm de Hippie Indra. Por que o Archer quer fazer isso? Não é mais fácil convidar um amigo que tem uma fruta Buda e derrotar ele em dupla? Então, Lucão, me empresta essa espada. É pra algo sério. O que poderia ser tão importante a ponto de um dos meus braços direito precisar dessa espada? Será que algum familiar dele tá em perigo? Então... Tem uma garota na minha escola, ela não me dá muita bola, sabe? E você precisa dessa espada pra isso? Acho melhor você ler alguns livros e ir pra academia. Eu preciso pra comprar algo realmente sério. Finalmente, alguém que tá falando a minha língua aqui, né? Eu preciso dessa espada pra caçar Bounty. Se você acha que ele realmente tava falando sério, porque o Viner já tem 30 milhões de Bounty. Porque alguém de 30 milhões de Bounty precisa caçar Bounty. Todas essas pessoas me pedindo a famosa espada emprestada me deu uma ideia. Hoje, nós vamos ver o que as pessoas me oferecem na lendária True Triple Yoru. Começando por... Com um servidor público. Pois é, eu entrei em um servidor público e tá cheio de gente aqui. Nesse servidor, eu sou o que mais tem Bounty com 29.9 milhões. E claro, o único que tem uma True Triple Yoru. E pelo visto, esses dois jogadores já estavam negociando uma fruta quando eu entrei. Inclusive, deixaram até uma corte em cima da mesa. Rachado não é roubado. Quem perdeu foi relaxado. Mas agora, eu preciso encontrar a primeira pessoa que vai negociar essa espada comigo. E eu encontrei o primeiro cara que vai negociar comigo. E eu perguntei o que ele oferece na espada de ADM. E ele só respondeu... Trade. Tudo bem, então eu vou desequipar a espada. E vou colocar ela pra ver o que ele oferece. Uma Smoke. Uma Bomb. Uma Spring. E uma Chope. Essa é a oferta por uma lendária espada de ADM. Tá legal. O que eu poderia esperar mesmo, né? Aleatórios. Nós estamos falando da espada mais valiosa do game. Ficar em um servidor público não é uma boa ideia. Esse é o Polaris. O membro mais rico da On Cactus. Não tá acreditando? Essas são as skins que ele tá utilizando. O rosto da loucura do Roblox de 75 mil Robux. O chapéu roxo da Valkyrie Oficial de 50 mil Robux. E a cabeça invisível. Que não tá à venda. Oficial Roblox. Eu tive a ideia de ligar pra ele. Polaris? Opa! Vai querer mesmo a True Triple Yoru? Óbvio que eu vou, né? Claro que eu vou querer. Já que você é rico, eu tô esperando ofertas boas. Ofertas suficientemente brabas pra... Fazer eu querer mudar de ideia e trocar essa espada. É pra já, cara. Eu vou fazer umas ofertas muito boas aqui. Eu e o Polaris nos marcamos de encontrar na cafeteria. E ele já tá aqui. E aí? O que você vai me oferecer? Ah, Lucão. Primeiro senta na trade lá. Vamos fazer as três. Claro, é pra já. Já que você é o membro mais rico, né? O quê? O Polaris já começou oferecendo uma sound... Permapolares, é isso mesmo? É isso. Uma Kitsune e uma Leopardo. Uma Dragon. Ah, tá legal. Deixa eu pensar. De um lado, nós temos a espada mais rara de todos os tempos. De outro lado, uma fruta Permi e as outras três frutas mais raras de todos os tempos. Uma trade totalizando 16,5 milhões de Bounty, mais uma fruta avaliada em 1.900 Robux. É isso, Polaris? É isso. Um cara que tem mais de 150 mil Robux equipado me oferecendo só isso? Eu também ofereço Pix pra você. Quanto de Pix você quer oferecer por ela? Mil reais. Mil no Pix? Sim, milzão. Polaris, Polaris. Mas acho que essa espada vale mais que mil no Pix, cara. Mil no Pix eu te emprestaria ela por 5 minutos. Eu te ofereço 100 mil gemas do StumbleGuys. 100 mil gemas do StumbleGuys? Sim, 100 mil gemas. Ah, eu já entendi qual é a do Polaris. Ele me ofereceu 100 mil gemas porque o StumbleGuys atualizou. E veio o novo StumblePass do He-Man que você pode coletar. Essa skin muito maneira do He-Man, do esqueletão e também o novo emote especial da espada giratória. Que você pode literalmente girar pra derrotar os seus inimigos. E você também pode jogar no novo mapa Race for Eternia. Que é um mapa muito, mas muito maneiro. Ah, mas pera lá. Polaris, você aqui? É, capitão. Tô aqui. Vai criar 100 mil gemas, hein? Ah, não sei não, hein? 100 mil gemas é uma oferta muito legal. E realmente daria pra fazer muita coisa nessa nova atualização. Que inclusive, quem não baixou ainda, o link tá na descrição e também no QR Code. Que você pode apontar a câmera pro QR Code que tá aqui na tela. Mas, Polaris, você não esperava uma coisa. O quê? Eu ainda tenho na minha conta 84 mil gemas, Polaris. Não é dessa vez que você conseguiu me convencer. Ah, não. Já que o Polaris, o membro mais rico da minha tripulação, não conseguiu me convencer em fazer essa troca, Eu tive que chamar alguém que pode. E aí, Lucão? Gostou da minha espada? Que isso! Isso é muito lindo! É lindo demais, eu sei! E não é skin, não. É de verdade. Meu Deus! Olha só ela pegando fogo ainda. Que bom que você gostou dela, Polisani. Porque agora eu quero que você me ofereça algo em troca dela. Eu vou até desequipar pra conseguir colocar na trade e você me oferecer as suas coisinhas. Eu já vou começar com uma Dragon, uma Venom, Dog, porque todo mundo gosta de Dog. Tá legal. E a Contra, eu só tenho isso de valor. Sério, Polisani? Vamos falar outra língua aqui. Não, o Polisani quer me oferecer quatro míticas, isso é bem maneiro. Mas, Polisani, olha bem pra essa espada. Eu tive uma ideia. Ah, legal. Gosto de ideias. Se você aceitar coisas fora do Bloxfus, tipo, sei lá, alguma coisa no mundo real, assim, por ela. No mundo real? Tu tá me falando que quer me dar um carro por ela, ô, Polisani? Ah, cara, pior que ela vale o carro mesmo, velho. Só tem cinco no mundo, velho. Exato! Eu te ofereço 0.2 Bitcoin. Peraí, 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 peraí. Deixa eu ver se eu tô entendendo. Eu fui no Google e digitei Bitcoin. E tava lá que um Bitcoin vale 360 mil. Aí eu coloquei 0.2 e deu 72 mil reais. Ô, Polisani, eu até aceitaria essa tua proposta, cara. Mas eu não tenho uma carteira que consegue armazenar Bitcoin. Desculpa, amigão. Ah, que droga, cara. Eu queria tanto essa triponhoro. Fala, carinha, que tem a espada mais rara que mora logo ali. O perigo com essa cara dele me assusta um pouco, porque... É uma cara tão fofinha, ao mesmo tempo assustadora. Eu vou desequipar a espada pra ver o que o perigo oferece. Uma Rocket, Spin, Chope e Spring? Isso tá parecendo até oferta de server público. Sem chance, perigoso. Espera, tem uma coisa irrecusável. O cone. Pera, ele não deve tá falando daquele cone. Usada por ADMs. Muito tempo atrás. O perigo tava falando daquele cone. E se ele realmente tiver essa fruta, provavelmente é a mais rara e consegue superar a espada. Pera, eu não acredito que o perigo realmente tenha essa fruta cone. Se você não sabe que fruta é essa, eu mostro pra vocês. Essa é a Meme Fruit. E na wiki do Blocks Fruits diz o seguinte. Não há outra maneira de obtê-lo, além de um desenvolvedor ou solicitar que uma administradora conceda a você. Ou seja, apenas ADMs conseguem invocar essa Meme Fruit. Eu tô com medo de fazer essa troca e na verdade vinha um cone pra minha casa. Fala a verdade, perigoso. É ladainha. Só vendo coisa original, colega. A última vez que eu fui tentar comprar uma True Triple Yoru com perigo, ele me enganou. E me deu três Yorus normais, falando que era uma True Triple Yoru. Dessa vez os meus sentidos dizem que é melhor largar. E falando em furada, eu perguntei pra tripulação do meu irmão o que eles oferecem nessa espada. E essa cena tá muito bonita, cara. São seis espadas flamejantes. E aí, Lucão, de boa? Melhor agora. Eu sei que a tripulação do meu irmão também tem tesouros bem impressionantes. E por isso eu chamei vocês dois aqui pra me oferecerem na True Triple Yoru. Eu quero ver o que vocês têm que oferecer e se realmente vale a pena. Beleza, tá preparado? Eu sempre tô. Duas leopardos e duas T-Rex? Ok, Matt. Essa é uma das melhores ofertas que eu já recebi até agora. Dole, Lucão. É isso tudo que você pode oferecer? Sim. Foi uma ótima oferta. E você, gato? Vem cá que eu vou te mostrar. Uma Rumble, outra Rumble e outra Rumble. Três Rumbles e uma Pain? É só isso, gato? Se quiser eu posso dar mais quatro Shadow, quatro Relâmpago e quatro Mudas. Tu pode me dar doze frutas? Isso mesmo. Realmente impressionante. Mas são frutas que não me impressionam tanto. Um Cactus. Levem esses dois senhores pra saída da cafeteria. Caso aconteça alguma agressão, vai ficar mal pro lado de vocês, hein? Peraí, volta aqui, gato. Tu tá ameaçando um Cactus? Tô mesmo. Se eu sair dessa porta aqui e vocês me atacar, nós votarão aí com tudo, hein? Ai, 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 ai. Eu não acredito. Eu acho que ele tá atacando ele. Isso, Archer. Rouba a balde dele. Mas como eu te ensinei, rapaz. Na verdade, o Archer que é meu professor. Enquanto um Cactus tava batalhando com a tripulação do meu irmão, apareceu o Samuka. Seguinte, Lucas. Eu posso te dar esse Lego, mas você vai ter que deixar eu ficar 24 horas nessa continha. Até que enfim alguém que falou a minha língua. Negócio fechado. E o próximo vídeo de Lego, vocês já sabem. Eu vou montar um guindaste gigantesco, feito completamente de Lego. Um abraço do Lucão. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.